Vou fazer agora um passeio de tuc-tuc pela cidade. Gostava aqui já explicar o significado das cores da bandeira. O verde que é as florestas, o vermelho que é o sangue derramado. O amarelo significa o ouro que é o cacau e assim. E tem preto, infelizmente aqui no meu vestido não tem preto, mas a bandeira deles leva um pretinho. O preto que significa as duas ilhas e o luto e coisas assim. Então vou começar agora o passeio e estou muito ansiosa para ver a cascata. Espero que tenha água suficiente para fazer as fotos maravilhosas. Mas se não tiver também não faz mal. Tchau! 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 Chegamos nas Cachoeiras, mas infelizmente, como estamos em setembro, setembro não tem água, infelizmente, não tem água nas cachoeiras que triste enfim, agora vocês já sabem que nas cachoeiras tem de vir outubro, novembro os meses mesmo da chuva intensa sim então a realidade das cachoeiras por hoje é deixando ver se fico ali para mostrar melhor mas depois vou deixar para lá infelizmente, mas eu vou deixar mesmo tchau com a boa aventurera que sou entrei para a água e foi maravilhoso agora vou embora agora vou sair daqui das cachoeiras e vamos para Almada Negreiro é um restaurante, né? para almoçar estou cheia de fome já a sério eu gostaria não ter essa sensação pelos gatos mas eu tenho meu peito ainda está abatido cheguei lá no restaurante e tem gatos tem dois gatos um preto horrível e o outro e eu não consigo não consigo mesmo ficar lá dos gatos então só que o restaurante trouxe-me aqui no outro sítio para almoçar acho que é a guest house que faz parte do restaurante então eu vou sentar com a comer aqui porque lá não devia mesmo conseguir estar shinin' bright above me I breezes seem to whisper second more dream eu já acabei de almoçar e vou deixar para a cidade agora eu acho que o gato trouxe coisas boas para mim hoje porque como eu não queria almoçar aí em baixo porque tinha um gato o gerente pediu para que me trouxessem aqui como já expliquei naquela hora e é tão lindo essa guest house é tão linda que eu acho que se eu tivesse que voltar para aqui para Santo Man eu com certeza ficaria nessa guest house porque é muito lindo mesmo ofereceram aqui uma rosa uau eu ganho muitas rosas essa é de ginger ginger né parece a de porcelana sim parece a de porcelana uau muito linda muito obrigada essa aqui é a história do espaço seja bem vindo a roça saudade muito obrigada eu chamo-me de Mola sou funcionário aqui do espaço esta roça foi a antiga roça que onde o pai do Almada foi o administrador o pai foi o Antônio do Almada e a mãe a dona Elvira Fred Sobral a dona Elvira é filha de uma angolana e de um português mas que acabou por nascer aqui em Santo Man ok ok e Almada Negreiro nasceu nesta roça em 7 de abril de 1893 uau depois da idade de 2 anos a mãe ia dar luz ao terceiro menino e acaba por falecer no quarto uau e daí que surge a partida do Almada para Cascais que é onde ele passou a vir na casa do tio e do avô espateado ok e ele nunca mais regaçou para ir em Santo Man uau vocês são mesmo muito atenciosos muito obrigado muito obrigada é eu ai amei essa rosa sério parece a nossa de porcelana mas ele é tão cute olha só esse formato sério aqui é muito lindo vocês têm vocês têm que visitar esse espaço muito muito lindo tchau 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 Olá pessoal, bom dia! Já tô pronta pra ir embora. Olá, acho que não falta nada pra vocês desde a tarde, desde a hora que eu entrei aqui no aeroporto, entretanto eram 12 horas e agora são 12 horas e ainda estou aqui, porque é uma daquelas coisas que eu costumo dizer que acontecem sempre um perrengue nas viagens e já, nessa não tinha de ser diferente, entretanto a TAG decidiu me aprontar. Só estou no avião, como eu estava tentando explicar aquela hora, quando eu vos digo que todas as minhas viagens tem sempre que ter um perrengue, já, olha essa de Santo México eu acho que aconteceu 30 perrengues, mas o último foi a TAG que aprontou para mim, mas agora já estou no avião, vai ter um lugar certo, entretanto nós tínhamos que partir às 13 horas, tínhamos que sair daqui às 13 horas e eu vou que eu vou atrás de 5 horas. Tchau, tchau.